Oi, gente! Hoje eu tô aqui sem a Clara, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar. Só que organizando, eu já fiz um vídeo mostrando tudo. Eu vou deixar um card aqui em cima, se vocês não viram. Gente, sério, eu amo o material escolar, eu sou a louca do material escolar. Comenta aqui embaixo se você também é. Mas então, gente, como eu tô super ansiosa, já vamos começar. Não esquece de deixar super like, compartilhar o vídeo e também se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Mas então, vamos lá, gente! Hoje é dia de Maria! Deixa eu ver qual que eu começo. Eu vou começar, gente, por esse, olha. Esse aqui vai ser o de lápis de cor e essas coisas do dia a dia. Eu vou começar a colocar os lápis de cor. Gente, olha só. Não coube todos os lápis aqui, olha, onde eu coloquei. Então, eu vou pôr aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu vou pôr aqui nesse compartimento. E ainda tem as outras coisas pra pôr, né, gente, ó. Eu vou pôr essa tesoura, que eu achei ela muito legal. Ela corta bem as coisas. Esse alfinete com bolinha, que é rosa. Eu amo rosa. Esse apontador, gente, que eu achei muito legal. Cola. E uma régua. Nesse estojo aqui, eu já finalizei. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes, ó. Aqui eu coloquei os lápis de cor. Alguns deles, né? Aqui eu coloquei mais lápis de cor e algumas coisas do dia a dia, olha. Eu achei que ficou bem legal. Deixa eu fechar aqui. É, gente, eu achei que ficou muito legal. Vou deixar ele aqui de lado e eu vou preparar esse estojo agora. Comenta aqui embaixo o que você achou desse estojo aqui. Eu achei que ficou muito legal. É só, gente, você soltar a criatividade que você consegue criar uma coisa bem legal. Então, ó, agora eu vou arrumar esse estojinho aqui, que ele cabe 50 lápis. É muito lápis. E eu vou começar colocando... Gente, o meu eu vou mudar um pouquinho. Eu vou começar colocando aqui, ó. Só que aqui eu vou pôr os lápis, ó. E daí eu vou pôr os marca-textos também aqui junto. Ó. Deixa eu mostrar como tá ficando o resultado. Tá ficando assim por enquanto, olha. Vou pôr borracha, gente, que borracha é uma coisa que eu sempre perco, olha. Por isso que eu já tenho três, ó. Sabem qual é a borracha que eu mais amei? Essa aqui, olha. Que ela gira. Eu achei muito legal ela. Vou pôr aqui também. Cola bastão. Apontador. Lapiseira, que esse ano eu vou usar, que é uma coisa que, ó, eu sempre sonhei. Vou pôr aqui também. Eu acho que tá muito cheio. Eu acho que eu vou colocar a lapiseira ali. Ó. E uma régua. E nessa parte fechou. Agora, gente, eu decidi mudar. A lapiseira vai ficar aqui. Mas o lugarzinho dela vai ficar aqui. Ó. A lapiseira. Peraí, gente, que não tá servindo. Acho que vai ter que ser ali mesmo, gente. Foi. Olha, gente, tem essas canetas que eu amo muito da Estabilo. Deixa eu tirar ela daqui. E agora eu vou pôr elas aqui. Olha só, gente. Olha só quantas cores ficaram aqui. E, gente, aconteceu um pequeno contratempo, olha. Tem muitas canetas e não coube tudo lá, olha. Eu tive que colocar algumas canetinhas aqui. Mas, enfim, eu adorei esse estojo e também achei que ficou super legal. Comenta aqui embaixo se você também gostou. Agora a gente vai pra próxima etapa. Ih, gente, eu acho que não vai fechar. Pera, deixa eu ver. Vai, fecha. Fechou, gente. Ai, só faltou uma pontinha agora. Fechou, gente. Finalmente deu certo. Gente, isso aqui tá pesando, hein? Agora eu vou arrumar a minha bolsinha de levar dinheirinho, essas coisas. Eu vou pôr um álcool em gel. Que é pra eu passar a mãozinha, né? Fazer a higiene das mãos. E, gente, eu também vou pôr meu celular. Que a gente mostrou um vídeo falando assim... Num stories, a gente falou assim que a gente ia realizar um grande sonho. E olha, esse aqui é um grande sonho. E, ó, essa capinha aqui de unicórnio. Que eu amei. Tem até um chaveirinho de unicórnio. Ai, gente, eu adorei. Vou pôr aqui dentro. Na minha bolsinha. É, e olha só como ficou a bolsinha. Ela ficou assim. Essa aqui eu nem preciso mostrar muito de perto. Porque vocês já viram bem direitinho. Agora só falta uma coisa. Falta só a mochila. Olha, gente. Eu não tenho caderno pequeno. Então vai ser... Eu vou pôr os... É... Os meus dicionários aqui, ó. Deixa eu trazer a mochila mais pra perto. Vou pôr meu dicionário aqui, ó. Que é um espacinho menor. Não, gente. Eu acho que eu vou pôr nesse aqui, olha. Que é mais ou menos pequeno. Ele é médio. E tem, gente, até aquele ganchinho, olha. Pra pôr... É... Fechar os caderninhos. E tem até uma marcação. Olha, eu achei muito legal essa bolsa. Vou fechar agora, gente, ó. Esse... Esse bolsinho pequenininho que sobrou. Eu vou pôr os meus adesivos. Olha só. Que eu vou marcar matérias com eles. É, e essa parte aqui também fechou. Agora só faltam os cadernos. Deixa eu abrir aqui. Meu Deus, gente. Grudou. Aí, deu certo. Aqui, gente, ó. Que agora eu vou pôr os cadernos. Eu vou pôr esses dois de flamingo aqui. Olha o que eu tenho. Porque esses aqui são cinco matérias. Junto, juntando os dois, vai ficar as dez matérias que eu vou precisar, né? Que vai ser um caderno de dez matérias que eu precisava. Mas eu só achei um de cinco matérias. Esses dois aqui. Eu peguei os dois, ó. É um caderno também das princesas de desenho. Eu vou pôr aqui junto. Esse aqui é um caderno de caligrafia. Eu adoro caligrafia. Também é uma das minhas matérias favoritas. Matemática, que eu não sou tão fã. Vou pôr aqui o caderno de matemática. E a minha pasta, que eu vou usar esse ano, que ela é de unicórnio, eu amei, gente. E não acabou. Eu ainda tenho que pôr os estojos na mochila aqui. Estojinho. Ih, gente, pera. Eu vou ter que tirar algumas coisas. Como esse caderno é pequeno, de caligrafia, eu vou pôr ele aqui junto, ó. Com os dicionários. Gente, geralmente eu organizo melhor, mas vai ter que ser assim, né? Vamos ver se vai dar certo. Deu, gente. Agora é só fechar aqui. É que, gente, tem que caber os estojos, que não tá cabendo aqui. E esse, olha, gente. Agora só falta fechar. E eu não sei se vai fechar. Vamos torcer, gente. Fechou! Olha, gente. Consegui fechar. E, ó, gente, eu amei meu material escolar. E vocês, comenta aqui embaixo qual vai ser o tema ou a cor do seu material. O meu vai ser rosa e eu amei, gente. E vocês, já deixaram o like, gente? Peraí, eu tô ouvindo direito? Não deixaram? Então já deixa agora, gente. E também, compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece. E dá uma passadinha lá no nosso Instagram, que é arroba o jeitinho de Marias. Gente, desculpa que eu tô tão acostumada com a Clara. E que eu perdi o controle. E, gente, deixa super like. Mas, então, um beijo no seu coração. Fique com Deus. E tchau! Até o próximo vídeo. E não se esqueça de comentar. Eu assisti até o final. Tchau! 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 Tchau!